Estou no claro do sol vendo espontâneo Por detrás das montanhas lá do céu Abro a porta e sinto o cheiro da terra No puleiro do quintal canto gado Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou viver na minha vida de gado Sou vaqueiro e me apaixonado 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 Estou no claro do sol vendo espontâneo Por detrás das montanhas lá do céu Abro a porta e sinto o cheiro da terra No puleiro do quintal canto gado Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou viver na minha vida de gado Sou vaqueiro e me apaixonado 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 Estou no claro do sol vendo espontâneo Por detrás das montanhas lá do céu Abra a porta, sinto o cheiro da terra No puleiro do quintal, canto gato Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou viver na minha vida de gato Sou vaqueiro e me apaixonado Por favor, vaquejado e mulher Uai, seu app de vídeos curtos